Pode ligar os celulares aí, quem quiser vir aqui na frente também gravar, filmar, ficar pertinho do vovô, pode vir, viu? Vou começar aqui, ó, e aí você vai... Deixa eu falar pro senhor, ó, pera aí, ó, a gente vai tocar três musiquinhas, tá? Porque ele tem o tempo dele, então vai ser Mamãe Eu Quero, vai fazer assim, ó, essa daqui, ó, essa, essa e essa. Tá, Maria Bonita, Suzana e Cachaça Não É Água. Então vai, vai ser Maria Bonita, Suzana, é, Maria Bonita, Suzana é quando eu morrer, Suzana, e depois Cachaça Não É Água é Fácil. Essa Maria Bonita eu não sei se você vai achar. Ah, tem lá. Tem? Luiz Gonzaga. Bora, Luiz Gonzaga. O Caio não pode parar na Quora, não, meu. Achou? Maria Bonita. Maria Bonita. Luiz Gonzaga. Ah, põe um solinho aí, deixa ele brincando, que pra ele, aí depois, a outra é, quando eu morrer, Suzana, e depois Cachaça Não É Água. Maria Bonita. Maria Bonita. A alegria dele. Peraí, 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 peraí. Abaixa a mão, cara. Abaixa a mão, cara. Só um minutinho, peraí. Pessoal, boa tarde a todos. Desculpa chegar assim sem avisar. Pra quem não conhece o vovô Anésio, ele é uma figura muito conhecida aqui na cidade de Rincão. E a gente faz uns vídeos na internet, esse vovô com o carisma dele conquistou o mundo. E eu queria convidar todos vocês pra vir aqui na frente, aqui, ó, dançar, transmitir energia pra ele, quem quiser, ficar bem próximo mesmo. Só não subir no palco, mas aqui tudo, a gente vai fazer um mini carnavalzinho do vovô Anésio aqui, tá bom? Sintam-se à vontade pra dançar, pra brincar e curtir com o vovô. Vamos lá, vovô? É, vovô, hein? Vai lá, vovô. Peraí. Aí, ó. Obrigado, obrigado. Mais uma vez. E aí, ó. E aí, ó.